E aí, gurizada, aqui é o DanRick, sejam todos bem-vindos ao FTB Skys. E estamos indo para Marte, mano. É, rapaziada. Nice. Novo planeta, novas descobertas, novas tecnologias. Simbora. Pronto, galera. Podemos ir para Marte agora. Eu vou pousar em Marte já direto. Então, vamos lá. Beleza. Eu tenho que cuidar que sem o F1 ele não fica aparecendo o Warning. E aí você não vê e você explode lá no chão, né? Da última vez foi assim. Esse foguete é muito mais caro que o outro, então eu não quero explodir. Calma. Aos pouquinhos. Caraca, fica azul o sol? Tá. Por que que eu sempre pouso? Caraca, tem um bicho ali. Eu ia falar que eu sempre pouso perto de um buraco, mano. Ao invés de eu pousar em um lugarzinho reto, é sempre perto de um buraco. O bicho quer me pegar. Eu mal cheguei. Qual foi, tio? Olá, senhor Martian Raptor. Vamos ver. Será que ele é forte, mano? Lutar nessa gravidade é toda... Ah, não muito. Aí, ó. Resistiu. O cara tropa o slime. Tá. Ah, farm de slime, né? Se eu quiser. Posso pegar ele aqui no... Fazer um ovo dele, né? E aí fazer. Bom, peraí. Vamos pegar o nosso foguete de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá. Aqui deve ser as luzes de Marte, ó. Muito legal, mano. Dessa vez, eu não vou ficar explorando a pé. Eu trouxe um veículo. Este veículo aqui. E, cara, é muito, muito massa, mano. Eu adoro veículos, né? Então, vamos dar uma voltinha aí com ele. Pra ver se é bom. Bem rápido, top. Você não precisa pular pra subir esses lugares aqui. O que ajuda. Porque a gravidade baixa. Faz você pular muito alto. Aí demora pra você ir, né? Martian Wastelands. Ok. Vamos dar uma volta. Tá cheio desses bichos aí, então? Pelo menos a superfície. Porque agora tá de noite, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Pra gente... Ó! Uma casa! Ué! Tá bom! Vamos lá! Será que eu consigo subir aqui? Nossa! Meu carrinho é muito bom! Tá. O que que é isso aqui, velho? Um templo marciano. Tá. Tem uma entrada ou não tem? Tem. Tem uma entradinha. Calma aí, calma aí. Hum... Hum... Ué! Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Acho que não, hein? Pior que não tem não, velho. Opa! Foi mal. Eu destruí a casa de alguém. É... Ok. Vamos embora, vamos embora. Tem um caldeirão aqui. Galera, eu achei aqui umas ruínas, mano. Eu acho, né? Vamos ver aqui. Da outra vez a gente tinha cavado num lugar parecido. A gente tinha encontrado um negócio estranho aqui. Uma dungeon. Parece ser a versão marciana dessa dungeon aí. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo, então. Pra ver se a gente acha coisas interessantes. Ah! Eu esqueci uma coisa. Iluminação. Eu esqueci dessa parada. Mas a gente tem o shader, né? O shader já dá um help. E se eu pegar qualquer coisa na mão, também já dá um help. Então se tiver alguma coisa aqui... Ó, esse lampiãozinho. Ah, até que tá bem iluminado. Mas vamos levar um. Pronto! Vamos lá. Nossa, os caras veneram água. Faz sentido, né? Aqui em Marte é tudo muito quente e tal. Ó, ok. Vamos ver. Parece muito com o tempo que a gente viu na Lua, cara. Muito, muito parecido mesmo. Só que com os itens agora de Marte, né? Então temos que procurar aqui. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Corrupted Lunarian. Os caras da Lua estão aqui também? Que isso, mano. Aí, galera. Realmente os mesmos carinhas. É praticamente igual o do Anjo da Lua, né? Só vai ter os minérios diferentão. A gente vai ter que achar eles. Deixa eu ver. Lá em cima, não. Vou passar correndo mesmo? Ó, pegamos aqui um desses globos aqui que é maneiro de colecionar. Que isso? Barril de metal. Ok. Jar de supplementaries. Não sei que líquido é esse. Talvez seja o combustível pra voltar, né? O que que é esse bloco aqui? Esse aqui tem... Ó. Ah, o Ostrum. É o nosso minério que a gente precisa, cara. Nossa, ia passar reto. Não tô com essa cor aí, não. Tá bom. Vamos continuar explorando, porque é isso que a gente precisa. Ostrum. Entretanto, eu acho que eu nem preciso ficar pegando assim manualmente. Que a gente pode fazer uma laser drill, que nem a gente fez na lua. E pegar aqui direto, né? Inclusive, eu já trouxe as coisas... Eita. Já trouxe as coisas... Ó, o boss, o boss. Vamos matar o boss. O boss é legal. Inclusive, eu já trouxe as coisas aqui pra gente fazer um portal direto pra casa. A gente não precisar mais usar o nosso foguete. Então, vamos lá. Fala, boss. Me dropa alguma coisa legal. Dropou! Alguma coisa. Pera aí. Tô tomando. É, galerinha. É exatamente igual a da lua. Né? Não achamos nada demais. Pegamos aqui uns minerinhos e tudo mais. E o Mars Globe, que é um negócio legal, como eu falei, pra gente colecionar, né? Na nossa casa. Teve todos os globos de todos os planetas que a gente foi. E eu vou dar uma voltinha pra ver se a gente também tem uma vila. E nessa vila talvez tenha trocas diferentes. Ou será que não tem vila aqui? Hum... Vamos ver. Galera, dei mais uma olhada naquela casinha que a gente tinha passado. Na verdade, é outra casinha, mas é igual, tá? E aí, eu vi aqui, ó. Os safadinhos botaram um baúzão aqui, ó. Ali, ali, ali. Ali, ali. Tá vendo? Mas não tem muita coisa não ali. Ó, já cliquei. Tem um pouco de gelo, esmeralda, né? As coisinhas aí que vocês viram. Desse lado aqui, eu vi que tem um negócio de minério ali, ó. Ó! Tá, não é muita coisa, mas é nove dos minérios já, né? É bom. Galera, eu rodei. Eu rodei, rodei, rodei e nada achei. Inclusive, apagou aqui o meu lampião. Quando eu botei no chão sem querer. Então, eu tô numa caverninha aqui, nada a ver. Só vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Faça-se a luz. Pronto, ficou muito melhor, né? Ativei o shaderzão lá. Bora. Ai. Achei! Um monte de pedra. É isso. Tá, vamos voltar pra superfície, então? E vamos montar uma base aqui com laser pra gente conseguir pegar o minério daqui tranquilamente. E ó, esses bichinhos aí, eu matei um só, né? Deixa eu ver se eu... Dropa mais uma coisa? Não, ele dropa carne podre e slime pra caramba, mano. Slime vem bastante. Aí, shaderz bugadaço. Minha mão virou super poderosa, luminosa. Enfim, vamos ativar aqui logo o portal pra gente voltar. Eu acho que vai dar certo. Aí, deu certo, deu certo. Foi bonito, hein? Foi bonito. Já botei aqui um teleporte lá pra casa. Agora, já salvei um teleporte pra cá também, então. Teoricamente, a gente tem ida e volta tranquilamente. Vamos ver se deu certo ou se eu vou bugar. Não, deu certinho, deu perfeito. Tá. É, galera. Já consegui fazer aqui, então, a ligação dos dois portais. Tá certinho. Lá já tá recebendo também o suco. Então, nunca ficarei preso em Marte, né? É só eu voltar pro portal. Beleza. Só que eu tô pensando comigo mesmo aqui que eu tenho vários lugares que eu estou gastando energia elétrica. E alguns deles são mais urgentes do que outros, certo? Certo. Como, por exemplo, lá na Lua. Vamos ali na Lua rapidinho. Na Lua, nós temos esse lugarzinho aqui que tá recebendo energia pra poder pegar o minério da Lua, né? Certinho. Beleza. Porém, isso não é essencial lá pra minha base. Eu tenho várias outras máquinas que são muito mais importantes. Isso aqui, quando tiver sobrando, ele faz. Se não, não. Então, eu já baixei aqui a prioridade pra menos 5. Eu vou fazer isso em todos os lugares. Pra que só se sobrar, venha pra cá. Se não, a gente usa lá em casa. Vamos pra órbita agora fazer a mesma coisa. E em Marte, vamos montar uma máquina igualzinha àquela. Aqui na órbita, galera, a gente vai precisar manter uma prioridade mais alta do que o normal. A gente vai deixar aqui a prioridade 5. Por quê? Aqui a gente tá pegando o óleo, que é usado pra fazer o combustível. Que é usado pra fazer o torque. E o torque faz a energia elétrica. Então, se aqui parar, mano, para tudo. Na verdade, vamos botar uma prioridade mais alta isso aqui, né? Vou botar aqui a prioridade 30. É, prioridade boa. Agora em Marte vai ser menos 5 mesmo. Vamos pra casa e vamos arrumar as coisas pra fazer a base em Marte. Aí, galera, já tá funcionando. Eu vou botar agora uns processinho aqui pra ficar melhor a parada, né? Eu tirei ela da Lua porque eu acho que a gente não vai precisar mais na Lua tanto assim. Já acumulou pra caramba lá em casa, né? No Drawer. Então, pra não gastar energia à toa, vamos colocar aqui agora pra dar um acúmulo lá. Depois, quando a gente for pro próximo planeta, a gente faz a mesma coisa, né? Coisa básica, né, galera? Já mostrei isso pra vocês, ó. Todos eles estão funcionando. Tá trazendo pra cá. Cada um deles contribui um pouco aí pro progresso. Pegou ali, já mandou lá pra baixo. E aqui tá sendo mandado pelo Ciclique lá pra casa. Vamos dar uma olhadinha. Eu não sei o quanto desse minério eu vou precisar. Talvez eu tenha que aumentar um pouco a produção. Daí eu aumento ali o número daqueles caras que estão contribuindo, né? Porque dá pra botar uma caixa inteira em volta dele. Enfim, tá vindo aqui, ó. 23 já. Raul Ostrum, 24 agora. Tá certinho, perfeito. Ó, tenho 30k aqui, mano. Não vai precisar. Galera, pra poder processar aqui o Ostrum, a gente precisa de, cara, muita energia. Pra fazer o Dash, que é o da Lua, precisava já de energia, mano, demais. Tanto que eu conseguia fazer só 3 aqui ao mesmo tempo. Agora, pra poder fazer o Ostrum, mano, eu preciso, eu consigo fazer um só, eu acho. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Ó, 1 ele conseguiu manter aqui ligado. É. 2, será que 2 mantém? Vamos ver. É, 2 ele consegue. 2 ele tá conseguindo. Tá, 2 então. Beleza. Nossa, mano. Eu já botei pra processar aqui, porque quando a gente precisar, a gente já vai ter, né? Deixa eu botar aqui também. Isso tá sendo feito automaticamente, galera. Já tá virando pó automático e vindo pra cá automático, né? Tudo pelo sisteminha aí. Então, beleza. Temos alguns Ostrums aí pra gastar. E esses aqui a gente deixa esperando quando a gente precisar, a gente coloca ali, tá? Mas realmente, energia tá sendo... Cara, a minha parte que tá mais deficiente aqui na base é a energia, mano. Eu preciso de mais energia pra fazer as coisas mais rápido. Ih, galerinha. Eu estou chorando as pitangas aqui pela minha energia. Então, tá na hora de a gente fazer alguma coisa pra fazer um upgrade lá em cima, né? Afinal, torque, galera, a gente tem. Ó, eu tô usando só 3 motores aqui e acumulou, mano, 6K de balde aqui. É muito, muito combustível. Eu posso botar mais 3 motores se eu quiser. E toda a minha fábrica tá usando só metade do que eu tô usando aqui. Tô entendendo? Então, torque, galera, a gente tem pra caramba. Porque torque gasta pra fazer energia elétrica com o nosso reator. A ideia agora é fazer um upgrade nos blocos que cercam o reator. Esses bloquinhos amarelos aqui, ó. Esses bloquinhos aqui são bons já, já são bons pra caramba. Mas o próximo vai ser muito melhor. Vai requerer muito mais torque, mas como eu disse, não é problema. Então, a gente vai fazer esse bloquinho novo aí. O nome desse bloquinho aqui é o Flux Weighted Magnetite. Pra vocês terem uma ideia, ele tem força 8. E aquele anterior ali tem força 4. Então, ele tem o potencial de produzir o dobro da energia que eu estou produzindo agora. Então, pra gente fazer ele, a gente vai precisar juntar na Arc Furnace o bloco anterior, que é esse amarelinho, com esse Flux Infused Ingot. Esse cara, por sua vez, vai ter que ser passado pelo POA. Gasta 1 milhão de energia de um Fire Eat e de um Volátil Substrato. Esse Volátil Substrato é basicamente um substrato com Volátil Redstone. Esses dois a gente já tem, tá tranquilinho, tá beleza. É só fazer esse carinha aqui. Nice. Entretanto, o Fire Eat é o último item do Elemental Craft. Então, a gente vai ter que fazer um monte de processo do Elemental Craft. Que eu nem vou mostrar agora como é que faz, né, eu tenho que fazer isso aqui, depois eu tenho que fazer isso aqui, depois eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou ir fazendo e a gente vai vendo, beleza. O primeiro passo foi aumentar a minha produção de energia. Eu coloquei 4 de cada um dos elementos aqui. Estão todos conectados certinhos ali embaixo, né, pra não ter uma conexão entre um lado e o outro. E agora eu posso puxar os pipes aqui pra onde eu precisar nas outras máquinas. E galera, eu vou focar em fazer Fire Eat, tá. Então, eu, claro, vou ter que passar por muitas etapas do Elemental, mas o foco é esse, tá. Tem outras coisas a mais do Elemental que eu não vou pegar aqui, tá. Mas provavelmente vai sair um tutorial de Elemental Craft, mas cedo ou mais tarde aqui no canal, beleza. Tô derretendo aqui, às vezes, Pringaline em pó. Esse cara é muito bom, mano. Sextuplica a parada, ótimo. Porque Pringaline já é chatinho de fazer. Embora seja fácil, é chatinho de fazer, né. Se bem que nesse ponto que eu tô agora, ele não é mais chato, tá tranquilo. Esse cara, sempre que eu ponho ele no chão, ele quer pegar aqueles minérios, ele sempre vem pra cá, mano. Próximo passo. Fazer locais para ter farm automática das paradinhas básicas aí. Aqui a gente tem um Elemental Infuser, igual aquele lá. É aqui que a gente tá fazendo Springaline, por exemplo, tá. Porém, a gente precisa também de uns cristalizinhos. Então, pra poder tirar os itens daqui de uma forma boa, eu vou fazer assim, ó. Vou botar uns Drawers. Esses Drawers aqui, eles vão ter um item aqui dentro pra poder filtrar. E eles vão ter esse upgrade aqui, ó. O Puller. Então, ele vai puxar o item daqui quando ele estiver pronto. Porque o Drawer funciona como filtro. Afinal, se ele só pode pegar um item X, ele não vai pegar o item Y. Só o X quando ele estiver pronto, né. Deu pra entender? Se não deu pra entender, vocês vão entender daqui a pouquinho. Agora, a gente vai colocar uns Hoppers aqui em cima. Pode ser esse aqui mesmo. Vou botar uns barrizinhos ali e a gente vai alimentar isso aqui com um cristalzinho que a gente tá pegando lá no Seifer. Esse cristal aqui, ó. Inerte Crystal. Qual o Seifer que tá pegando ele mesmo? Cara, é um bem básico. O Dimana Steel já pegava ele. Então, eu tô com muito acumulado lá. Eu vou botar, acho que uns dois packs em cada um deles. Pra não ficar gastando muita energia, né. Embora eu tô com quatro gerador, é pouco, mano. Demora demais pra gerar energia nisso aqui. Então, eu vou botar dois aqui. Dois aqui. E aqui. Então, ele vai alimentar essa parada aqui. Eles vão se transformar aí. Ó, deixa eu ver. Esse aqui já se transformou no de fogo. Então, eu vou botar agora o de fogo aqui. Beleza. Esse aqui ele tá puxando, né. Ele puxou errado. Deixa eu tirar o upgrade aqui, senão ele vai ficar puxando direto, ó. Botar aqui. Agora o resto eu ponho pra cá de novo. Esse aqui a gente vai colocar aqui. Show de bola. E o de água. Por que que não tá puxando o de água? Porque, na verdade, tá gastando pra fazer em Spring Aline, mano. Gasta demais, mano. Como eu falei, a geração de energia do Elemental Craft é muito pequena. Tô até pensando em aumentar isso aqui. Mas o ideal do Elemental Craft é o quê? Não é a geração instantânea. É tu deixar isso aqui rodando, passa aqui depois, faz, passa de novo. Porque ele estoca bastante nesses caras aqui, que inclusive já é a bateria nível 2, tá. Ah, deve tá puxando aqui. É, eu esqueci de clicar aqui pra ele sair. Pronto, agora vai funcionar. Eu troquei os cabos aqui embaixo pelo cabo nível 2, né. Por isso desse bloco. Pronto, agora sim. GG. Tá, então aqui vai... Fez? Fez, nice. Vamos botar aqui. Vamos botar os upgrades e a farm tá feita aí de cristalzinho. E a próxima máquina que a gente vai mexer agora é aqui, mano. Nessas aqui, ó. O nome dela é Elemental Binder. Tá, eu vou mostrar uma receita pra vocês aqui no Jay. Que é o Swift Alloy, que é o que a gente tem que fazer. E pra fazer ele, a gente vai precisar de uma barra de ouro, uma barra drenched, um copper, um redstone e o air crystal, que é o que tá fazendo aqui atrás. Tá. Então a gente tem que colocar nessa ordem, mano. Se eu botar na ordem errada, ele não faz a parada da zika e já era. Inicialmente a gente vai ter que fazer manual, tá. E depois a gente vai melhorando isso aí com umas maquininhas do próprio Elemental Craft. Essa ordem? Essa ordem. Certinho. Agora a minha paradinha tá certa, vamos ver. Botei ali, botei, botei, botei e botei. Começou a fazer o processo, fez o Swift Alloy. O processo é rápido, né, mas gasta bastante energia. Então tem que cuidar. Eu preciso de 5 desse aqui pelo menos pra poder automatizar a parada. Então vamos lá. Nice. Agora a gente vai fazer tipo uma mangueirinha aqui, que é o Order Sorter. Ele vai pegar de algum barril, alguma coisa, e inserir na ordem que você mandou, tá. Um de cada item, tá. E a gente também tem o Instrumental Output Retriever, que também serve. Só que ele tira o item quando ele tá pronto, né. Como eu falei, esses caras não conseguem ver se o item tá pronto ou não tá. Eles iriam ficar puxando toda hora. Precisa de um filtro. Ah, da Rick, você não pode fazer esse mesmo negócio do Drawer? Posso, mas eu tô mostrando pra vocês o que dá pra fazer pelo próprio Elemental Craft. É só ter um pouco de calma. Eu já me adiantei aqui. Tá, vamos lá. Esse carinha aqui, Order Sorter. A gente vai colocar ele assim. Na verdade, não. Essa ponta aqui, ela tem que tá virada pra baixo. Então, temos que botar um baú aqui primeiro. Agora eu acho que vai. Foi. GG. Tá, agora eu tenho que clicar aqui nele. A ordemzinha certa. Que ele vai inserir. Pronto. Essa é a ordem dele. Eu só vou mostrar quando tiver ali. E agora eu posso botar os negócios tudo aqui e ele vai inserir na ordem certa. Tadá! Feito. Legal, né? Então, eu não fiz isso aqui, sinceramente, nessa parte. Porque aqui eu só vou farmar esse cristal, mano. Aqui é a farm desse cristal, que vai usar pra caramba depois. E aqui, sim, se a gente precisar de vários recipientes diferentes. A gente pode até colocar mais recipientes diferentes aqui inserindo de outro ângulo, né. Mas, a princípio, é pra esse Swift Alloy que usa essa parada aqui. Então, é isso que eu vou usar. Como eu disse, eu estou fazendo apenas pra fazer o Fire It. E mais nada. Essa é a ideia. Vamos botar agora uns barris aqui. Que vai ser onde ele vai recolher o item. Agora, com o instrumento Output Retriever, galera. Eu vou colocar aqui. E eu vou botar essa mangueirinha virada pro barril aqui embaixo. Pra isso, eu tenho que ficar na parte de cima e clicar. Que daí ele vira lá pra baixo. Aí ele vai pegar. Sempre que ele souber que o item tá pronto, ele pega. Automaticamente, tá aí a farm de Swift Alloy agora. Perfeitinha aí, funcionando. Próximo passo, galera. A gente vai precisar agora do Pure Infuser. Pra fazer esse cara, eu tenho tudo aqui em volta. Inclusive, essa White Rock tá sendo feita lá pela Puri Daisy. Eu botei lá na nossa farmzinha, né? Põe Blackstone, transforma e já pega White Rock. Botei um monte de Blackstone lá. Então, a gente tem muita White Rock já, né? Tá farmando desde que eu comecei a mexer aqui. Beleza, Pure Infuser. A gente vai precisar desse cara aqui. Strongly Contained Crystal. Vai precisar de Spring Aline. Vai precisar de Swift Alloy. O Nugget, né? Então, eu já desmanchei. E esse Container Crystal aqui também é tranquilinho. Porque é só ouro ali, tá ligado? O ouro em volta do Inerte Crystal. Que é aquele que a gente parma lá no Swifter. Então, nice. Mais, facinho, facinho. Então, Pure Infuser tá na mão. É nóis. E agora, pra ele funcionar, ele vai precisar de quatro altares. Um pra cada elemento. O do fogo, por exemplo, é feito assim, cara. É ali naquele Binder, né? Que a gente tá usando ali pra fazer o Swift Alloy. Então, tem que ter um Binder de fogo. Por isso que eu já fiz, né? Vai precisar de Joia. Swift Alloy, que a gente já tem bastante. E as Pedrinhas, que a gente também tem bastante. Então, beleza. Vamos pra parte da Joia. A gente tem a Perfect e a Fine. Vamos dizer assim. A mais fraquinha. Essa aqui, a gente vai ter que fazer num Gem Crystallizer. Que é outra máquina. Então, vamos lá. Gem Crystallizer. O material que a gente já tem. Então, bora craftar aqui. Eu sempre tenho que craftar quatro de cada uma, né, galera? Porque é pra cada um dos elementos. Então, simbora. Tirei aquela partezinha do Create que tava aqui. Antes não precisa mais. Agora a gente tem um jeito melhor, né? Fiz aqui mais umas torneirinhas daquelas. Que conseguem tirar os negócios. E aqui também, né? Ó. Fiz aqui desse outro lado. Aqui já tem o Gem Crystallizer, que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou ter que fazer um de cada um. O do fogo eu já fiz pra ver como é que era. E agora daqui a gente vai colocar um diamante. E vai colocar, por exemplo, o da água, né? O cristal da água. Ele vai fazer. Gastou energia lá embaixo. Aqui também vai diamante. E os outros é igual, mano. O diamantinho aqui, ali... A gente vai precisar de um de cada pra fazer o esqueminha lá. Eu acho que a Crudge não dá, cara. Eu vou ter que tentar de novo. Ela tem uma chance de vir uma gema melhor ou pior. A Crudge é a pior. Deixa eu dar uma olhadinha. O altar de fogo. Ele tá pedindo só a média e a boa. A Crudge não dá. Teremos que fazer mais algumas vezes. Tem como aumentar a qualidade aqui? Tem, galera, tem. Então tem como colocar umas runas. Tem um monte de coisa do Elemental Craft. Mas pra mim aqui eu só quero craftar realmente minhas coisinhas pra ter mais energia na minha base. Então pularei essa parte, sinceramente. Vamos ver. Faz aí pra mim, meu querido. Dá-lhe certo. Agora, galera, a gente vai fazer os pedestais aqui. Que é pra fazer tipo o altar supremo do Elemental Craft, né? E aí de lá a gente consegue fazer a Fire It. Mas vamos lá. Vou fazer a de fogo aqui primeiro. Então vai precisar de um Elemental Infuser, depois a gema e esses dois aqui. Então só botar na ordem. Vocês já entenderam essa parte aí da ordem. Aqui, aqui. Ele. Chablau. Só que ele gasta bastante energia, tá? Se ele ficar um tempão assim, pode ser que ele não tenha energia embaixo. Tem que deixar ele esperando aí um tempinho. Peraí. É isso mesmo? Não, tá cheio, pô. Será que esse container aqui não consegue ter energia suficiente pra fazer? Não, galerinha. Ele só demora mesmo um pouquinho mais. Gastou ali bastante, mas tá de boa, tá? Ele demora um pouquinho. Vamos pra de água agora aqui. Mesma coisa e todos iguais. Opa, opa, opa. Botei errado. Esse primeiro, depois esse. Agora sim. Show de bola. Agora da terra. Aqui. Opa. Errado de novo. Errar é humano. E quem erra muito, é muito humano, cara. É isso. Show. Conectei as energias, né? Os quatro elementos. Cada um no seu pedestal. Ó, tem aqui o da água, o do fogo, o do ar e o da terra. Pronto. Tem que ter ele ali certinho, né? Quando você põe esse primeiro bloco aqui, ele aparece o fantasminha dos outros, tá? Então é só botar ali direitinho. E agora, galera? Como que a gente usa esse altar aqui? Coloquei, respectivamente, os seus cristais no seu pedestal. Então, de fogo. Tá com de fogo, assim vai, né? E aqui eu tenho que colocar diamante agora. Vamos ver. Tá trabalhando aí, tá fazendo. Cara, isso gasta muita energia. Mas muita energia mesmo. Ó, a gente chegou a zerar o bagulho aqui, tá vendo? O ideal seria ter reservatórios pra alimentar esse negócio aqui e um cabo mais potente, tá? E aí ele conseguiria fazer o que ele tem que fazer, que no caso é o Puri Crystal. Esse Puri Crystal aqui é elemento importantíssimo para a gente fazer o Farid, finalmente. Então, o Farid, a gente vai precisar de fogo. Elemento de fogo. Netherite, o Swift Alloy que a gente já tem, o Spring Aline que a gente também já tem. E agora o Puri Crystal. Teremos finalmente o Farid para poder fazer. O que mesmo? O que eu tava fazendo? Ah, é upgrade aqui na minha paradinha. E aí eu uso o Farid aqui, ó, no Power. Chegamos, galera. Chegamos. É nóis, é nóis. Mas quantos que eu vou precisar? Batendo o olho aqui, galera. 36 blocos. A gente vai precisar de 36 Farid, então. Simbora. E tá aí, galera. Fábrica de Farid. Fire It. Tá fazendo. É nóis, mano. É nóis. Top. Estou aqui agora no meu andar supremo da máquina colossal. E aqui a gente colocou um Fluid Encapsulator. Temos que colocar essa energiazinha nele aqui para ele poder funcionar de boa. Ele pega os itens aqui, produz e põe para cá o resultado final. Que no caso é o Volatio Substrato. Agora a gente tem que ir para o Poa com isso aqui. Se eu precisar colocar mais itens aqui, eu já tenho essa máquina feita aí, né? E o Líquido é o mesmo que pega dessa outra máquina. Então, show de bola. Poa. 20 usar. Vamos usar o nosso sistema aqui. Ah, eu vou botar o número certinho, né, mano? Que é 36 que a gente precisa. Então, tá aí. Vamos dar um play aqui. Cada um deles vai precisar de um milhão de energia. Demora. É, demora. Não tem o que fazer. Demora. Hum... Cara, eu não sei se eu dou uma prioridade na energia e vem para cá, ó. Fez no 1. É, mas vamos ter que ir esperando. Mas se a gente ver que está começando a faltar energia, a gente já pode ir substituindo os blocos lá, né, cara? Aí dá bom. Mas calma. Não acabou ainda. A gente vai ter que pegar esse itemzinho aí e misturar na Arc Furness, lembra? Então vamos ali no quinto andar. Chegamos, Arc Furness. Você está ocupada? É, está sem energia. Porque o PoA está usando, né, cara? Tá, outra coisa. Eu tenho algum bloquinho para fazer já? Senão eu vou ter que tirar o lá de cima para fazer. Aí vai baixar a energia que ele faz lá em cima. Pior que eu não tenho. Eu não tenho nenhum. Eu fiz exatamente o número certo. Então tá, vai ter que ser isso. A gente vai fazer de dois em dois. Meio... Ó, lembrando que nessa setup aqui a gente está produzindo 12 mil de FE, de energia, né? Por TIC. Então eu vou tirar dois aqui. Vamos fazer o upgrade e assim a gente vai fazendo. Eu vou bloquear um pouco o processamento de minério de Marte para a gente ficar mais tranquilo. Inclusive, deixa eu ver se já pegou bastante coisa. Eu coloquei para cá, né? Como eu falei. Ó, aqui está zerado. Aqui está passando direto para cá. Aqui tem um pouco de Ostrom. Mas ele está esperando porque ele precisa de três para poder multiplicar um pouquinho para quatro. E aqui tem bastante, ó. Tá de boa. E nesse baú aqui embaixo está cheio, né, mano? Então está lotadaço. Tá, vamos deixar isso aí desse jeito. Vamos tirar lá em cima. Que vai ser um pouco mais fácil de controlar, então. Mas deu para ver que a produção de minério está boa, né, galera? Só o meu processamento aqui não. Só que agora com mais energia a gente aumenta isso também. Vamos tirar esse baú aqui então, que é de onde está vindo aí os minérios. Os pós de minério. Vou tirar aqui esses dois. Deixa ele recuperar um pouco a energia dele. Vamos pegar os fluxos que já estão aqui. Esse aqui é aqui. E esse aqui é ali do lado. Está fazendo. Caraca, isso vai demorar. Adivinha, galera. Demora. Dúvida. Será que a Pouche consegue acelerar isso aqui, cara? Não sei. Acho que não, hein? Acho que não faz diferença. Porque como é um multibloco, é meio bugado, né? A Pouche não vai acelerar a máquina inteira. Podia, mas não faz. Então, paciência. Estamos quase acabando aí. Já foi 12 lá para cima. Já está gerando já um geradorzinho completo. Temos que acabar esses aqui agora para a gente poder fechar tudo lá e ter o dobro de energia, galera. Agora sim o negócio vai ser bom. Cara, essa parada está muito bugada. Aqui diz que eu estou produzindo 1 milhão e 400 mil SU. E, cara, não tem como, velho. Não tem como. Minha produção toda está aqui, ó. Cada máquina dessas faz 64. Cara, e ele também está dizendo que eu estou gastando 580 milhões de SU. E também não tem como, cara. Não tem como. Minhas máquinas mais pesadas gastam que 200 SU, K de SU, eu acho. Então, eu estou achando que está muito bugado essa máquina aqui. Deixa eu ver se ele para de funcionar. Ele não precisa de motor para funcionar. Como assim, cara? Não, velho. Será que é só essa parte que está bugada? Mas como assim? Isso aqui... Ué? Não, aqui, tipo, está desativado. Estão vendo aqui? Então, não era nem para estar ligado isso aqui. Será que é isso aqui que está bugando? Essa aqui é uma energia backup para reiniciar a máquina, mas também já não é mais usada. Não, não era isso que estava bugado. Ah... Tá. Deixa eu botar de novo. Tipo, o resto da fábrica toda parou, mas aqui ainda conta com esse absurdo de energia. Deixa eu fazer um teste. Estamos sem energia elétrica, né? Porque ali em cima não está funcionando, mas a gente pode pegar aqui mesmo. Eu quero pegar um shaft para conectar os dois lados ali. Só para ver se eu não preciso mais nem me preocupar mais com energia. Porque eu acho que eu fiz uma máquina tão zica que não precisa mais, mano. Olha aí. Olha aí, ó. Gerador para aqui, velho. Eu não preciso. Eu não preciso, cara. Ué? Tá? É isso, galera. Descobri o modo de fazer torque infinito de algum jeito que eu não sei qual é. Alguma máquina está dando algum rolê aqui doido. Eu não faço ideia. Eu já fechei, abri o mapa e... Cara, continuou. Aí eu decidi mostrar para vocês. Então é o seguinte. Cara, com os meus seis Advanced Diesel Generator, eu dou conta da base, tá? Teoricamente isso aqui não está me beneficiando porque eu dou conta com o que eu tenho. Só que é muito bizarro. Eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver se eu fechar e abrir o modpack, coisa assim. Nos próximos vídeos ele para de funcionar. Ou atualize, né? Ele melhore. E aí eu coloco de volta isso aqui. Para mim tanto faz porque já está sobrando ali o Diesel, né? Como eu falei. Então, está de boa. É isso. O que importa de hoje é o seguinte. Nós temos muito mais energia agora, galera. Antes estava gerando um total de 12 mil FE por tic. Agora está gerando o dobro, né? Então está gerando 24 mil FE por tic. E agora eu posso fazer outras máquinas mais louconas ainda. Como a máquina que segura o Wither Boss, né? Isso é muito importante. Inclusive eu acho que eu vou botar ali em Marte. Porque a gente vai precisar de Etergast daqui a pouco. Enfim. Temos energia para um caramba. Inclusive para aumentar o alcance ali do nosso Wi-Fi do Applied. Sim, tem sim. Se liga só. Dá para botar agora todos os cards aqui que vai estar bem de boa. Yes. Tanca, meu querido. Tanca. É nóis. É isso, galera. Bom, o vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, por favor, deixe o like. Se inscreve no canal. E bora acompanhar o FDB Skies. E vamos ver que bugs a gente vai descobrir. É isso. Um abraço. Fui. O nome desse bloquinho é Flux2way. Oxe. Oxe. A mangueirinha ficou torta, mano. Coloquei respectivamente seus elementos aqui. Não. Coloquei, here's Pictou... Lá, 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 lá. Hum, hum.